Jornal da Manhã. Ora, a nossa conversa é com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e desembargador Expedito Ferreira. Bom dia, seja muito bem-vinda a noventa e quatro FM ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ruth, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Presidente Expedito Ferreira, o governo do estado se reuniu por diversas vezes com os representantes dos poderes, inclusive do judiciário estadual, expondo números da crise e o governo tenta convocar os poderes para amenizar a crise junto com o executivo. Como é que o senhor avalia essa crise que está posta no governo e a possibilidade dessa convocação que o governo faz para os poderes inclusive para o judiciário estadual? Ana, nós tivemos várias reuniões com o governo do estado como os representantes do tesouro nacional aqui no Rio do Rio Grande do Norte. Eu sempre digo que o Tribunal de Justiça não deu causa a essa crise que foi para o estado do Rio Grande do Norte. Tribunal de Justiça há três anos que já está com o duodécimo congelado. Há três anos. O ano passado nós perdemos oitenta milhões de reais do nosso duodécimo. Dezesseis milhões foram condigenciados. São noventa e seis milhões, certo? O Tribunal de Justiça como pode vem ajudando ao governo do estado. O tribunal sempre foi parceiro do governo Robson Farias. O Tribunal de Justiça já doou vinte milhões de reais para que o governo do estado construísse um presídio para seis centos apenados. O Tribunal de Justiça vem há três anos pagando todas as diárias personagens da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, certo? É quando a carnaval, quando a veraneio, quando a qualquer festa, todas as diárias são pagas pela Polícia Militar, quase quase quinze milhões de reais nesses três anos, né? O Tribunal de Justiça recentemente doou dois imóveis e duas casas em Mossoró na faixa de sete milhões de reais para que o governo do estado venda e e ministra a sua crise. O Tribunal de Justiça doou a mesa agora um milhão e duzentos reais para que o ITEP compre uma máquina de exame DNA, que esse exame era feito todos na Bahia, demoravam meses para chegar e e atrasava às vezes a as investigações criminais, certo? Essa máquina está sendo comprada e o Tribunal de Justiça vai e comprou insumo por dois anos para que esse esse laboratório funcione. .